Histórias reais de pessoas que tiveram a vida prejudicada por causa de acidentes de trânsito e que precisaram reaprender a realizar atividades como andar e falar. A ideia da campanha da Semana Nacional de Trânsito desse ano é sensibilizar a população para o perigo de uma conduta negligente. O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de países com maior número de acidentes de trânsito. Os dados são da Organização Mundial de Saúde e o Departamento Nacional de Trânsito aponta que cerca de 42 mil pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito no Brasil todos os anos, entre motoristas, motociclistas e pedestres. Em muitos casos, quando não matam, os acidentes deixam sequelas. Em 2010, mais de meio milhão de pessoas foram feridas no trânsito, de acordo com dados do Denatran. O número de mortos no Brasil no trânsito representam um Boeing 737 ou um A320, que foi o último acidente que nós tivemos em Congonhas. Hoje nós temos exatamente a mesma realidade de pessoas morrendo no trânsito. É como se esse avião caísse todos os dias no Brasil. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego afirma que o consumo de álcool ao volante é a segunda causa de acidentes em estradas e rodovias brasileiras, ficando atrás apenas do excesso de velocidade. Por isso, a nova campanha da Semana Nacional de Trânsito, realizada entre 18 e 25 de setembro, quer sensibilizar a população sobre o perigo de associar essas substâncias à direção e também sobre as consequências de um acidente grave, como a necessidade de reaprender ações básicas, como andar, falar e comer. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. Pela primeira vez foram escolhidos como atores da campanha três vítimas de acidentes de trânsito. André Amelo, de 29 anos, João Santos, de 39 e o Ellen Nascimento, de 22 anos. Três histórias reais e diferentes. Em comum, horas de tratamento e reabilitação para tentar se recuperar das sequelas deixadas para o resto da vida deles e dos familiares. Os exemplos desses familiares que estão hoje sofrendo possam contribuir com a história de vida de cada um, para que possamos conscientizar os jovens e a não cometer esse tipo de ato, crime. Bebida não combina com direção. Então, é a consciência de, ao sair para beber, não dirija. No acidente de moto do João, em 2009, o auxiliar administrativo perdeu a esposa e teve a perna amputada. Até hoje, faz terapia para recuperar os movimentos e a força do braço esquerdo. Agora, ele quer ser exemplo para que outras tragédias não ocorram. A gente pode passar a nossa experiência, o que passou, para a pessoa ver, na realidade, não vou dizer na prática, na teoria, o que acontece realmente com quem sofre um acidente. A campanha anual do Ministério das Cidades para a Semana Nacional do Trânsito faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, chamado Parada, um pacto pela vida. A iniciativa do governo federal tem ações divididas em quatro eixos. Legislação, comunicação, educação e fiscalização. Nós temos os outros eixos, que é exatamente a fiscalização, que nós tivemos no ano passado, e temos também a cada divulgação, e também a questão da educação, que perpassa, inclusive, o trâmite das escolas, do ensino básico, do ensino fundamental, dos próprios DETRANS, capacitação de examinadores, de instrutores, das autoescolas. Tudo isso nós estamos trabalhando como instrumento de melhoria para reduzir as metas que nós temos aí propostas junto com a ONU. E aí E aí